O teu coelho lava? Coelho lava? What? Eu nem tenho um coelho Sente que tudo me agrave, vamos apelar o coelho Eu sei Ok, vai divon, estás quase O teu coelho lava Eu estou aqui a jogar a ficha chila set E não sei nem que ficha dramática é melhor ики cyclistas 委… Segundo Remiz Os ativos Um rule de Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal